O que mais tem é quando o time está ganhando Qualquer defesa, o goleiro cai no chão Fica simulando que está morrendo É patético isso, todo mundo sabe que é simulação E eles fazem, é vergonhoso isso Lá fora não tem, e não tem porque o técnico não deixa A torcida condena Lá fora, se não vai simular falta A torcida vai o cara do próprio time O Brasil, o brasileiro ainda tem essa visão De, ah, quer ser malandro Cara, eu estava vendo o jogo agora O Esporte Contra o Novo Horizontino Infelizmente eu não lembro O que eu queria dizer, o nome do narrador Do Esporte TV Que falou isso E aí teve um cara lá que deu uma caneta Aqui no Recife que a gente chama de saia O cara deu uma caneta pro outro lá Aí o narrador perguntou Pro comentarista, cujo nome também não lembro Falou assim, ah, Fundo, e você já levou caneta? O cara já, né O cara é chato, mas já, não sei o que E aí, como é que faz? Aí a gente se corre atrás depois, né Aí o narrador falou A bola pode passar, mas o cara não passa, né Como se fosse bonito Isso não é bonito, amigão Levou uma caneta? Sim, porque o cara é bom O cara deu sem caneta Não tem que derrubar o cara Pra levar uma caneta Aí o narrador Hoje em dia é isso, cara Do Esporte TV Falando isso Que ia levar uma caneta e derrubar o cara Sabe assim Essa visão que a gente tem no futebol Os técnicos, os gringos Não tem E aí E aí E aí E aí E aí